Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês jogando Uncharted 4 Sétima parte aí do detonado de Uncharted 4, espero que vocês estejam gostando Apesar que pela quantidade de views aí, acho que vocês não estão gostando muito não né cara Cada vídeo aí dá uns 100 views, 70 views, tá bem complicado, pra quem tem 16 mil inscritos né Não é todo mundo que gosta dele né, mas vamos, a gente precisa terminar esse detonado aí Vamos continuar aí, no apagar das luzes né, vamos continuar essa campanha aqui Mano, eu acho linda, maravilhosa né cara, não sei se a galera não quer assistir porque não quer pegar spoiler Eles vão jogar isso mais pra frente e tal, mas cara, vamos arrebentar aqui né mano Vamos ver se a gente consegue detonar essa parada né Eu tô curtindo pra caralho, eu já disse isso pra vocês várias vezes né, nunca joguei nenhum Uncharted né Já falaram pra eu pegar um, dois ou três, mas depois eu vou jogar Vou pegar com um camarada meu que tem o Collection e vou ver se eu consigo jogar todos eles né Não vou gravar, mas eu vou ver se eu consigo jogar eles Faz muito tempo, até que não detonam nenhum jogo cara, que terminam nenhum jogo né Se eu não me engano, acho que o último jogo que eu terminei foi o Bloodborne cara Aliás, a galera que tá querendo que eu volte com o Bloodborne ou o Dark Souls 3 Cara, tem um calma, tá embaçado, o tempo tá osso Eu preciso me programar pra poder gravar um chart, eu tô tentando colocar um vídeo por dia E tá difícil, eu sei, mas a gente, vamos lá né Sam, disse que você pegou a cruz Tô com o São Dimas bem aqui, quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo, trancaram o salão, os seguranças estão correndo E Victor, cadê a nossa saída? Venham pra entrada da garagem na frente, só seguir as luzes, eu levo o carro É, tá, as luzes são pra onde? Deixa eu ver da bosta aqui, se eu pular aqui ou não? Vamos lá Ih, caralho Olha o cara ali, mano Fudeu Fudeu, se eu ficar fora da vista Achei que eu ia ter que cair ali Se eu subir aqui, fudeu, porque o cara tá ali Caralho, mano Estão putos pra caralho Eu não sei como faço pra ir embora, cara Fica chill, fica chill Será que é por aqui essa desgraça? Eu acho que não, cara Corre, maluco, corre, maluco Ai, calma, calma Eu tô tomando bala, caralho Tem gente ali Não, tem cara aqui Vamos descer aqui Vai, vai, vai Acho que dá, hein Au, que susto, velho E agora, hein Se eu pular aqui, será que eu seguro? Fudeu Ah, mano Que bosta, hein Ah, cara Vai ser bem tenso isso, hein Será que é pra lá? Vem, vem Corre, pula, caralho Oh, Deus Vai, mano Vai morrer, arrombada Nossa, mano Que não abre Mas não vou conseguir Passar essa tela, eu acho, cara Ai Olha, já quase fiz merda ali Vamos, vamos Se é que eu caí É que vai Oh, que susto, velho Não dá pra pular ali, cara Que bosta, né, velho Vamos subir aqui Vamos ver se a gente Consegue pular na telinha ali Já deve ter nego ali, já, mano Olha lá Olha os cara Será que eu tinha que ir pra lá? Será que eu tinha que descer ali? Cara, tá foda Tá falando pra eu seguir as luzes, né, cara Mas, mano Só se for a das balas ali, né, velho Podia matar alguém, né, cara Ó, tem uma luz ali Beleza Mano, vai demorar um ano Pra eu terminar essa porra aqui Ih, caralho Eita porra Como que eu vou esconder nos matos, velho Vou voltar, caralho Vou voltar, caralho Não Fudeu Não consigo bater em ninguém Fudeu Já era, morri Nossa senhora, meu Deus Pula Corre Morri de novo Caralho Pera que falou Se esconda nos matos, né Mas como que eu vou esconder no mato? Não Seu burro Velho, eu consegui, velho Vou pegar a arma dele Será que dá? Não Isso Vem, vem cá, viado Tem um cara morto ali Você não vai pegar, não? Puta que pariu Vem, vem, vem Mais um Eita porra Eu achei que eu ia demorar mais pra passar essa parte, né Mas eu não passei ainda, né Então Caralho, jovem Eita porra Eu teria que descer ali, eu acho, né Tá aberto? Não, não tá aberto essa porra Aqui tem lancinha, também não dá Caralho Caralho, se eu cair aqui Eu vou morrer, eu acho Ah Ah Ah, tô falando, cara Fudeu Quando eu acho que eu escapei do bagulho Que eu tô, tipo, de boa Tô um monstrão Aí dá bosta Bom, eu tenho que subir ali Se eu cair aqui eu vou morrer, né Sim, vou morrer Tem coisa aqui Tem um mato Será que eu caí ou morro? Morro, lógico que eu morro Fudeu Será que eu tenho que esperar Ficar esperando igual o mongol aqui Pra eles darem a dica? Venite fuori Fora Dois anos depois Dois anos depois Será que eu tenho que subir nessa porra, cara? Subir pelo menos deu, né O salão tá ali A entrada da garagem bem na frente Ai Eu já disse que eu adoro parkour, né Mentira, eu odeio parkour Eita porra Pera aí mesmo, ó Ninguém olhou direito pra mim Vou ficar bem tranquilo E sair caminhando daqui Ah, só que nada é assim, né, cara Tem coisa aqui, mano Será que tem coisa pra pegar aqui, mano? Afinal, né, velho? Se for ver, eu estou na pele de um ladrão Ah Eu sou casado, moça Eu fico bem lisonjado Mas eu tô comprometido O louco, o louco, mano Eu não tô de brincadeira Não bate mulher, cara Me dá o crucifixo Será que essa daí vai ser foda Moça Você queria roubar o bagulho, né? Você queria roubar o bagulho, né? O louco, o louco, o louco, mano Tem como dar uma voadora O louco, mano Moça, não tem nada Você é específica Nossa, moça Nossa, tá bom Olha Eu ainda tô cansado do voo Acho que tá bom por hoje, né? Cê é o louco, mano Tá bom, o que é mais? Vai continuar pagando desperto comigo? Olha, você tá quebrando umas coisas que são bem caras aqui Se não tomar cuidado, eles vão nos expulsar Nossa, mano Vai pegar na bunda, né, safada? Eu vou morrer, velho E agora me dá ou morre, né? Ah, não Eu sou o macaco moro aqui, velho Beleza, tô no carro Onde foi que vocês se enfiaram? Acabamos de conhecer a sua amiga Nadine Ross Ela é um amor Pois é, tá um caos por aqui Eles estão tentando bater as aparências Mas estão pirando Não quero apressar vocês, mas andem logo Ei, Dan, onde você tá? Boa pergunta, você? Perto do salão Procure esse letreiro redondo Fica perto Letreiro redondo Beleza Isso aqui ali? A gente vê O louco, velho Letreiro redondo Deu bosta Ou era pra cá mesmo Não, acho que deu bosta Caralho Caralho, jovem Não, não, não Nossa Nossa, mano Tô me cagando nessa porra Letreiro redondo Será que é essa bosta? Bosta aqui? Ah, droga Calma, cara O que tu tá aparecendo? Satan Pega É um engraçadão no rolê, né, mano? É nóis, mano Sim, aguentando firme Não posso ir até aí Você consegue descer? Não sei Sim, é, acho que sim Ok Te encontro na entrada da garagem Pode ir pro salão Tá, a gente se vê lá Tá, como seria descer? Entendi Ô, louco Bala, bala Victor, eu tô meio preso aqui Alguma ideia? O jeito mais rápido É pelo salão Você disse que o salão tava trancado Agora que ele sabe que são vocês Vamos fazer algum lugar Pelo salão Entendeu, Nathan? Sim, pode deixar Não, eu vi o que você falou, mano Não pode deixar nada E aí? Como eu faço? Meu Deus Eu teria que descer, na verdade, né? Au Eu tô quase ali, velho Acho que já daria parecido aqui, né? Ah, não, mano Como assim, cara? Um parcozeiro, mano Eu morrer de um andarzinho desse Ai Não Tinha um bagulho pra olhar ali, mano Que bosta, né, cara? Pegar essa porra aqui Eita porra, olha o cara ali, mano Xixi, xixi Se eu pular aqui, eu consigo pegar ele ainda? Ah, ha, ha, ha Já era Eita porra Eita porra E que tomei, rapaz Fica cheio Vai encontrar Jesus Jesus não, que você é mafioso, né, mano? Vai encontrar o Satã Meu Deus Puta garagem tá ali, velho Puta garagem tá ali, velho Ah, ha, ha Será que abre ali? Sai, caralho Não Isso é louco, olha os caras aqui, mano Bala, bala neles, velho Foda-se Eita porra Eita porra Tem alguém aqui mais Meu Deus Tem mais alguém, tem mais alguém Eita porra Ô louco, já tô com uma tranquinha já, velho Ok, estamos quase no salão É então, né Caralho, caralho, mano Já era Morreu todo mundo nessa porra Nessa hora Porra, tio Dá uma força aí, né, mano Eita porra Caralho, caralho Tem algum lugar pra eu subir aqui, será, mano? Tem, velho Tá osso Cadê a dica do mongol? Ai, ai Tô suando já, galera E olha que tá frio, hein Seu caia que fodeu, lógico Pular pra lá Pular pra lá também não dá Minha irmã tá tomando várias, várias Vários tiros lá, velho Também não dá Cadê, cara? Cadê a dica? Opa Que beleza Tá Que beleza O que tá falando aí, mano? Ah, velho Olha o cara ali Eita porra Onde tem mais, nego? Cadê? Vou morrer Não sei onde estão Ó o cara lá em cima Arrombado Tem outro lá em cima Eita porra Vai, viado Levanta Eita caralho Tô tomando tiro de algum lugar Eita porra Tô tomando tiro de um monte de lugar Ah, droga Ai Pula Filha da puta Morre, velho Tô, tô já no Tem um cara Acho que tem um cara na minha frente ali, velho Não é possível Não é possível Que beleza Que beleza Isso aí O bagulho tá andando sozinho, cara Eita porra O cara ali em cima Correu pra cá Beleza Eita caralho Eita Cusão Morreu mais um Tem um cara ali Levanta a cabeça Eita porra Vai, levanta a cabeça aí, mano Tem um cusão ali Tem Esse cusão aqui Que eu acho que eu tava tomando bala, velho Ai, caralho Eita porra Da onde que é? Da ali ainda? Levanta aí Olha lá o cusão Falando muito cusão Falando muito cusão aí, velho Tô meio revoltado com a vida Mentira Minha vida é boa, cara Tô revoltado com esses cornos aqui Eita porra Eita porra Isso, vai Vai Fudeu, né? Corre, corre Pegar a bala ali Porque o bagulho tá Acho que eu nem precisava Do bagulho ali Eu acho Ai, caralho Tá Então Eu ia usar o bagulho Pra poder Subir aqui Já está meio errado isso Eita porra E o balaço tá comendo, velho Vamos descer Vamos descer Alguma coisa Tem que fazer com aquela bosta lá, cara Ou é pra frente ou é pra trás Não consigo virar pro outro lado É só pra frente e pra trás Então eu acredito que seja pra cá Será? É Sei não, hein É só pra eu ficar atrás dos Do bagulho e meter bala nos caras, cara Tá complicado, hein Porque ali eu consigo ir, né, cara Então acho que não é pra Ou não Ou sim Ou não Eita, dica Segui em direção da sala Eu tava lá em cima, né, cara Então tem uma corda aqui, velho Que eu não vi, é isso? Mas é o caralho mesmo, né Vamos lá Nossa senhora O que você queria? Minha, nossa, Nathan Oi, tudo bem? Acho que já cansei desse leilão, hein Ah, sim Eu também Ó o cara aqui, mano Beleza, mudança de plano Tem muita gente tentando sair A entrada da garagem tá lotada Ah, vai se foder, né, mano Qual é o plano B? Tem uma fogo logo saindo do salão Encontro vocês lá Beleza, vamos lá Então, né, por isso que vem te ajudar também, cara Por onde que a gente vai dar o fora daqui? Vai, levanta a cabeça aí, arrombado Nossa, mano Nossa, cala a cabeça Não, 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 não Ei, pula Você é louco, mano Por que que eu não consigo pular dessas coisas? Ó o loucão lá no meio, lá Eita, que eu tô sem arma nenhuma Meu Deus do céu Corre, Jesus Aliás, corre, Nathan Você pegou ele É, peguei, peguei, peguei Bora, pegar uma alma e tranca aqui Um bagulho aqui, porque tá foda Vexemaria Eita porra, eu tô com a bazuca ou com a alma e tranca? Sali, a gente já tá ficando sem tempo Pera aí, garoto Quase lá Nossa senhora, meu Deus Quase lá Ele já tenta pegar uma ambulância no caminho Não é, porque é tiro, viu? Sai daí agora Eita porra, corre maluco Corre maluco Hora de ir E pra onde, velho? Onde você foi? Cabeça da turma Tá hora de ir pra onde, cara? Vai na frente aí, mano Ó, o cara tá ali do portão ali, velho Vai, cara Eita porra, eita porra Eita porra Me bateu, velho Vamos pra onde, pra onde? Não tô nem vendo da onde tô atirando mais, cara Que isso, cara Que isso, cara Ah, cara Eu marcando aqui, velho Fudeu Vai, vai, vai Segura Mano, os caras que estão assistindo devem estar falando Entra aí nessa porra Eita, caralho Fica na porra Fica, foda Mano Olha o tipo 4 no vídeo É muita treta por uma cruz, cara Espero não ir pro inferno por isso Eu farei o mesmo, cara Muito bom sinal É insígnia do Avery O que é isso? Rodier, Mecum, Eris Em Paradiso Hoje estarás comigo no paraíso É, o que Jesus disse Eu sou um Dimas na cruz Certo, mas E esses números aqui? O que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas 1659 É o ano que Avery nasceu? 1699 Deixa eu adivinhar O ano que morreu? Segundo o que dizem, sim Mas Então temos A data de nascimento De morte E o paraíso Então precisamos ir Até o túmulo de Avery Na catedral de São Dimas Espera um pouco O Reif não está procurando nesse lugar há tempos? Sim Na catedral Viram esses símbolos? Sim Eles são encontrados em túmulos escoceses Certo? Agora, olha isso Esse lugar está organizado de forma estranha Aqui está a catedral Mas o cemitério está bem longe, aqui O Reif está olhando na área errada Exato Gente Vamos para a Escócia Certo Espera aí Se deram conta de que o Reif sabe disso? É Vamos lidar com isso Chegando lá Tudo que aquele louco quer É que vocês vão para lá E ele tem a Nadine E todo o exército dela Para ajudar A Nadine é embaçado, viu? O maior tesouro pirata do mundo Está no nosso alcance Achei que o objetivo fosse salvar o Sam E é Mas são as duas coisas, não? Nós precisamos do tesouro para salvar o Sam Como que a Helena aceita isso? Ela não sabe Olha, isso não é tão simples Contudo que vocês já passaram juntos Ela não entenderia isso Você está subestimando ela Eu não posso arriscar Nem tem ele estar certo As coisas mudaram O Reif pode estar envolvido E Eu posso fazer isso sozinho Sério Ótimo Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença Oi, meu amor Tudo bem? Atrasei aqui Jogando um pouco de videogame Aqui Eu vou demorar um mês Para chegar, tá? Abraço Preciso zerar uns negócios aqui Hihihi Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu Eu sei que não foi nada fácil Todos aqueles anos Longe E sinto pelo que aconteceu com você Mas não é culpa dele Nunca disse que era Ele levou muito tempo Para sair desse jogo Eu obriguei ele a isso? Ele que quis Ok Ele foi feito para essa vida Acredita mesmo nisso? Por que está aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar De olho nele Eu vou Certo Também amo você Tchau E aí Qual a desculpa? Eu disse para ela Que o trabalho Ia demorar mais Ah, está vendo O que é verdade Beleza? Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós Bem Ouvi dizer que O clima na Escócia É muito bom Nessa época do ano Tomar uns whisky Tomar uns whisky Lá, né Véi Eita porra Acho que agora vai começar o jogo Capítulos cada vez maiores Será? Ok, garoto Boa caçada Última chance Para você vir junto Bem A menos que tenha uma escada rolante Eu passo Certo Nos vemos daqui a pouco Ei, Nate O que? É só que Ah, me traz alguma coisa brilhante Beleza? Esse é o plano Perdeu a chance de dizer Queimado o cara Vamos colocar umas flores Para o Capitão Avery Fim do capítulo Obviamente A tomba de Henry Arvery Uma catedral escocesa Lugar esquisito Para enterrar Deixar ele terminar de falar, né? Na verdade não Quer dizer Na época que Avery Teria passado por aqui O lugar já estava abandonado Acho que tem razão E com uma recompensa enorme Pela cabeça dele Seria um bom esconderijo Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam Vamos curtir Favoritar E comentar aí Vamos nos ajudar aí, cara Dá uma, né? Aquele gás no canal Eu vi que vocês estão vendo Bem pouco Vídeos relacionados A um chart de quatro, né? Se você tem alguma Sei lá Alguma solicitação Alguma reclamação Cara, manda aí nos comentários Que a gente vai ler E vamos trabalhar Para melhorar isso aí Então é isso aí, galera Um abraço E falows Então O que aconteceu Entre você e o Rafe? Eu não consegui lidar com ele E acho que ele se cansou de mim Eu ainda estava tentando lidar Com a sua Morte E com a frustração dele E com não encontrar o tesouro É, acho que ele estava a ponto De me matar Quando eu dei o fora Imagino que ele ia querer Fazer com você agora Sim Tento não imaginar Sam, escuta Ele é cruel Ainda mais cruel Do que quando a gente Se associou com ele Eu quero dizer Eu ouvi histórias Acredite Eu também Mais um motivo Para não me sentir culpado Por nada disso E eu vou deixar o tesouro E eu vou deixar o tesouro E eu vou deixar o tesouro